Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CopyTag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de programação com JavaScript, beleza? Lembrando que estamos no Broca onde estamos abordando Erase, como que funciona Erase em JavaScript, beleza? Na nossa última vídeo-aula a gente viu um pouquinho como que a gente adiciona aí, utilizando o método push e o método unshift, tá ok? Pra nossa vídeo-aula de hoje a gente vai ver como que a gente altera aí os elementos de um Array, beleza? Então só lembrando vocês, eu já criei meu arquivo aqui, beleza? Então eu criei um arquivo com o nome de aula 50.javascript, vi no nosso arquivo principal curso-js.html e já linkei com ele aqui, beleza? Então basicamente a gente pode começar a codificar aqui, beleza? Então galera, em JavaScript você pode adicionar ou alterar aí os elementos acessando aí o seu valor de índice, tá ok? Ou seja, o seu índice aí. Então o que eu quero dizer com o seu índice? Vamos supor que a gente crie uma matriz aí tamanho 2, tá ok? Então ela, quando você crie uma matriz tamanho 2, ele reserva dois espaços na memória, tá ok? Então, ou seja, eu posso passar dois valores. Então se eu criar uma matriz tamanho 2, eu posso passar, por exemplo, dois valores. Vamos colocar aqui um dos valores, é comer, it, e o outro valor é sleep, tá ok? Então eu criei uma matriz tamanho 12 com dois valores, tá ok? Quando eu falo em índice, tá ok? Em matriz ele começa a contar a partir do índice 0. Então se eu tenho dois valores, significa que eu tenho o índice 0 e o índice 2. Se você ver aqui, não tem dois valores, porém ele começa a contar a partir do índice 0. Então o que seria it, sleep? O it seria o índice 0, ok? O sleep seria o índice 1, ok? Então se eu quiser alterar qualquer um desses dois valores pelo índice, o que eu tenho que passar? Eu tenho que passar apenas o índice dele, porque automaticamente o índice dele vai puxar aí o valor que eu quero alterar, beleza? Então só uma rápida explicação sobre quando eu estou falando em índice, o que eu quero falar. Então o índice nada mais é que a posição de um determinado valor a partir do seu índice, levando em consideração que você começa a contar a partir sempre do índice 0. Então se eu tenho dois valores, com dois valores eu começo no índice 0, índice 1, dois valores, como eu acabei de explicar em cima, ok? Então pra ficar mais simples, vamos codificar isso aqui. Então vamos declarar uma variável aqui novamente, vou usar a mesma do exemplo da videoaula anterior, que é atividades, vou colocar aqui, atividades de áreas, ok? Então vou colocar atividades de área. Então esse é o email aqui, eu vou passar duas atividades de área dentro de colchetes, que a gente já fez na nossa videoaula anterior, não preciso explicar novamente, então it, vírgula e sleep, ok? Então eu vou seguir as duas atividades que eu falei na parte de cima ali pra vocês não fazer confusão. Então eu criei aqui, então vou explicar o que eu expliquei aqui, vou colocando em código. Então eu criei uma way, ok? Atividade de área, e aqui eu passei duas atividades. Então são dois valores, então desses dois valores, começando a partir do índice 0, eu tenho aqui o índice 0, o índice 1. Se fosse, por exemplo, três valores, vou passar vírgula aqui, vou colocar uma outra aqui, o work. Então para três valores eu teria índice 0, índice 1, índice 2. Para quatro valores, e assim segue, beleza? Então eu vou deixar ele assim, com três, beleza? Então vamos supor aí que eu quero adicionar aí um novo elemento no índice 2, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o meu array, atividade de área, vou passar o índice que eu quero adicionar um novo valor, índice 2. Ok? Então o meu índice 2 aqui seria o work. Então em work eu quero adicionar a seguinte atividade, igual, aspas simples, eu vou colocar aqui, exercices, beleza? Ponto e vírgula. Vamos dar aqui agora o console.log, pegando meu array, que se chama atividades diárias, ponto e vírgula. Vamos ver agora, opa, não é save a aula não, né? Deixa eu dar um cancelar aqui. Vamos ver agora o que sai dessa brincadeira aí. Se eu atualizar aqui, o que que, vou até abrir, o que que ele fez? Ele substituiu o meu valor, então vamos ver aqui, o meu índice 2, que eu tinha o work. Então o que que ele fez? Ele substituiu o work pelo exercise. Eu forcei ele a adicionar no índice 2 uma nova atividade aqui, exercise. Agora, galera, suponha que você tem aí uma matriz de dois elementos, se você tentar adicionar, por exemplo, um elemento no índice 3, ou seja, o quarto elemento, o terceiro elemento, o terceiro elemento dará como um define. Beleza? Vamos ver na prática isso aí. Eu vou comentar essa parte de cima aqui, creio que a parte de cima tá ok. Vamos traduzir em lógico o que eu acabei de falar. Então eu vou declarar aqui novamente, let, atividade diária, tá ok? Colchetes, eu vou passar aqui duas atividades, né? O it, que a gente que estamos utilizando como exemplo, aqui no número 1, o it e o sleep, tá ok? Colocar um ponto e vírgula aqui, beleza? Então perceba que eu tenho dois índices aqui, o índice 0 e o índice 1, it e sleep. Então eu quero adicionar um novo elemento no meu índice 3. Então o que ele vai fazer? Como eu tenho o índice 0 e o índice 1, ok? No índice 2 ele vai dar como define, vai dar como vazio, por quê? Porque eu vou adicionar no índice 3, ou seja, serão três valores aí, tá ok? Bom, como a gente fez lá em cima a mesma coisa, eu passo o meu away, atividade diária, tá ok? Passa a posição que eu quero, o índice que eu quero, então eu quero o índice 3, dentro de cox eu passo o índice 3, igual. E aqui eu passo a atividade que eu quero adicionar, então eu quero adicionar aqui exercices, beleza? Ponto e vírgula, vamos dar aqui um console.log pegando o nome da nossa matriz, nossa matriz chama atividade diária, ponto e vírgula. Ok, vamos dar um file save al e vamos lá no nosso prompt ver o que que sai dessa brincadeira aí. Então, perceba que ele já deu pra mim como um define, então eu pego o it, slip, índice 0, it, índice 1, slip, no meu índice 2, ele deu como define porque eu não coloquei nenhum valor, tá ok? E como eu queria adicionar um valor no meu índice 3, ele adicionou pra mim exercitar essa atividade que eu queria adicionar ali, tá ok? Então, basicamente, galera, se você tentar adicionar elementos em altos índices aí, os índices intermediários terão um valor indefinido, beleza? Então, vamos pressupor, aqui eu adicionei no índice 3, mas vamos supor que eu quiser adicionar no índice 10. Todos os índices que vier antes dele, ou seja, o índice 4, 5, 6, 7, 8, 9, retornará pra gente um define aí, ok? Um define ou um impédio, beleza? Então, basicamente, funciona assim aí, essa parte de always aí, de alterar elementos aí, beleza? Eu queria que pra essa videoaula isso tá ok, já deu pra torrar bem os neurônios, tá ok? Para a nossa videoaula seguinte, a gente vai ver a última coisa que falta aí no nosso crudezinho com a race, que é remover o elemento aí de uma matriz, beleza? Então, para essa videoaula por aqui, se cuidem, até a nossa próxima videoaula, bye bye! E aí 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 Obrigado.